Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Plank Season. Hoje trazemos 15 opções para todos aqueles que querem passar o Natal junto dos jogos de tabuleiro. Querem saber quais são as nossas escolhas? Não saiam daí! Bem, por causa de hábito jogarmos jogos de tabuleiro e à semelhança de outras épocas festivas onde fizemos um vídeo com opções, também hoje trazemos aqui 15 alternativas para todos aqueles que querem passar o Natal de forma mais animada. Trago então 5 possibilidades para jogar com crianças, 5 possibilidades para grupos pequenos e 5 possibilidades para grupos grandes. Vamos começar então com os mais novos, que realmente são aqueles que trazem a grande alegria ao Natal e vamos começar com a primeira opção que é a Noah. Este jogo é um jogo de cartas simples, com criatividades muito bonitas onde vamos representar aquela ideia da Arca de Noé e onde tentamos que todos os animais entrem nela para salvarem aqui do dilúvio. Graficamente o jogo é muito, muito apelativo, de certeza que as crianças vão gostar mas ao mesmo tempo vai adicionar aqui alguns elementos de estratégia que lhes vão acrescentar muito mais àquilo que eles estão habituados a jogar. Eles jogam em cerca de 30 minutos, permite partidas até 5 jogadores portanto vai ser diversão garantida durante o Natal. Próxima escolha é provavelmente um dos jogos que eu mais gosto tanto para jogar com crianças como também com adultos estou a falar de Hey That's My Fish. Primeiro, ele é um jogo simples, é um jogo abstrato onde vamos aqui colecionando peixes temos umas figuras de pinguim lindíssimas que claramente se vão destacar em cima da mesa e ele permite partidas até 4 jogadores. A parte mais chata será fazer o setup mas depois todo o jogo vai decorrer muito rapidamente de forma também muito fluida e vai ser muito, muito divertido para jogarem aqui com os mais novos. Próxima possibilidade ela faz parte de uma coleção que foi aqui criada estou a falar da história da lebre e da tartaruga. Esta coleção é o Tales and Games que originalmente era uma parecida da Purple Brain Creations e da Yellow neste momento eles pararam e só a Purple Brain é que continua com os direitos dos jogos de todas as edições que já saíram todas elas a representarem aqui um livro esta é a minha preferida portanto, não só em termos de história mas também em termos de mecânica de jogo onde vamos ter aqui que colocar cartas na mesa para que os diferentes personagens que estão nesta corrida possam aqui avançar. Tem o bónus de ter aqui uma história que vocês podem também ler aos mais novos portanto, acho que isso também acaba por criar aqui uma relação uma dinâmica muito interessante durante este período. vou colocar este jogo aqui acho que não há problemas com a câmera próxima possibilidade é um jogo também bastante dinâmico é o Croak ou Croak na versão em inglês esta é a versão em francês apesar do jogo não ter qualquer dependência de idioma ele está muito associado a esta ideia das damas portanto, vamos aqui movimentar a nossa rainha tentar que ela casale com os diferentes machos para que nós consigamos ter aqui sapinhos pequeninos que nos ajudem a controlar todo o território em termos de componentes o jogo é muito interessante é mesmo com umas figuras muito, muito bonitas permite partidas entre 2 e 4 jogadores e tem aqui uma duração média de 20 minutos portanto, é um jogo também rápido para jogarem com os mais novos até para eles não se cansarem muito e graficamente, em termos de componentes ele vai claramente ser aqui uma boa opção por fim, trago um jogo de colocação de tiles existiam muitos que poderiam aqui funcionar para os mais novos este eu acho que é diferente do que normalmente existe e estou a falar de índigo ele funciona muito bem com os mais novos porque vamos andar aqui a colocar tiles em cima do nosso tabuleiro e depois movimentar as diferentes pedrinhas acho que a 4 é um jogo competitivo onde temos aqui que negociar para onde é que vão as diferentes pedras podem jogá-lo exatamente dessa forma mas se quiserem pode ser um jogo cooperativo onde todos se divertem o objetivo é simplesmente recolher as diferentes pedras este funciona bem com crianças mas também vai funcionar muito, muito bem com adultos portanto, são estas as nossas 5 possibilidades para crianças como é óbvio existiam muitas mais o objetivo foi trazer coisas diferentes que sejam realmente adequadas a diferentes tipos de públicos para as crianças mais novas, para as crianças mais velhas portanto, acho que conseguimos aqui um equilíbrio interessante que realmente permite esta possibilidade vou passar os jogos todos para aqui e entrar na próxima categoria que vão ser os jogos para grupos pequenos e quando falo de grupos pequenos falo de grupos até 4, 5 pessoas porque normalmente é que vai ser esta a norma do mercado vamos então para a primeira escolha ele é um cooperativo e estou a falar de a ilha proibida que permite partidas entre 2 e 4 jogadores acho interessante termos cooperativos na noite de Natal não seja só uma coisa competitiva este particularmente eu acho que é um jogo fácil de jogar ele também é muito rápido é uma questão de entrarmos na mecânica que depois conseguimos aqui aprofundar se realmente quiserem algo mais estratégico e talvez mais difícil podem sempre ir para um pandémico também acaba por ser aqui cooperativo existem outros que também são interessantes mas esta acaba por ser aqui a nossa sugestão para a noite de Natal próxima possibilidade é algo que vai agradar a quem gosta de temas asiáticos quem gosta de jogos com figuras estou a falar de Takenoku para mim é dos jogos mais bonitos que existem graficamente é irrepreensível em termos de mecânicas eu também o acho muito bom muito interessante ele funciona normalmente para adultos as crianças também o podem jogar mas acho que não o tornam tão estratégico com adultos claramente que ele vai ser muito mais estratégico as figuras são lindíssimas e o jogo vai claramente brilhar aqui em cima da mesa portanto se gostam de cumprir objetivos ter aqui set collection movimentar personagens no tabuleiro e construir o próprio tabuleiro Takenoku é claramente uma ótima escolha próxima hipótese é para quem gosta de jogos mais competitivos que tenho aqui que sejam mais intensos até estou a falar de Survive e aqui a versão base permite partidas entre 2 e 4 jogadores se quiserem aumentar o número de jogadores podem sempre ter a expansão permite partidas entre 5 e 6 pessoas esta edição base eu acho muito interessante acho que é um jogo dinâmico é um bocadinho de salvo-se quem puder temos aqui nós sabemos onde é que estão os nossos personagens ao início é que eles dão mais pontos mas rapidamente nos esquecemos onde claramente eles estão até porque eles vão se movimentando no tabuleiro e depois também na água esta edição em específico é a de comemoração dos 30 anos mas para mim é claramente a melhor mesmo em termos de componentes portanto se querem um jogo um bocadinho mais intenso a vossa família mais competitiva esta é claramente aqui uma boa escolha vamos passar para aqui próximo jogo é um jogo abstrato ele também é simples de ser jogado foi recentemente publicado em Portugal estou a falar de Sagrada eu acho que este jogo funciona muito bem com crianças mas também com adultos se tiverem crianças e adultos na mesma partida também acho que é um jogo muito bom ele tem dependência de idioma daí temos as cartas traduzidas para português eu acho que vai ser uma ótima escolha é um tema diferente mesmo em termos de mecânicas vamos utilizar os dados de forma diferente e acho que para quem não está habituado de jogos de tabuleiro pode ser também aqui uma ótima opção última escolha deste grupo ou destes jogos para grupos pequenos estou a falar de um dos meus jogos de eleição que é o Ticket to Ride que permite partidas até a 5 jogadores este claramente que tinha que estar aqui eu acho que em todos os natais ele vai obrigatoriamente à mesa é um jogo simples é muito bom para introduzir novos jogadores ele não demora muito tempo eu acho que a 4 pessoas ele dura cerca de 1 hora isto mesmo se tivermos que as pessoas não estão tão habituadas aqui a jogar é ótimo para introduzir novos jogadores é muito bom para jogar com crianças mas também é muito interessante para jogar com adultos temos aqui a construção de rotas temos que cumprir também determinados objetivos e este é garantido que este ano vai à nossa mesa porque é sempre um sucesso com isto temos então fechado o nosso top para grupos pequenos isto é sempre mais difícil de organizar aqui a tudo e vamos passar então para o top para grupos grandes eu tenho sempre algumas dificuldades quando temos muitas pessoas a jogar é sempre muito importante sabermos que jogos é que temos aqui para apresentar exatamente para que todos consigam divertir da melhor forma vou começar com a primeira opção que está aqui escondida que é o Six Limits ele permite partidas até 10 jogadores eu acho que é um jogo muito rápido muito simples ele é muito divertido quanto mais pessoas tiverem mais interessante ele se torna e se tiverem por exemplo 10 pessoas com um copinho em cima ainda melhor isto vai aqui funcionar mesmo a álcool à mistura ele vai funcionar muito muito bem é um jogo muito divertido muito rápido muito interativo e acho de certeza que as pessoas vão gostar portanto Six Limits é a nossa primeira opção deste leque para grupos maiores próxima escolha é algo que nós habitualmente escolhemos para aqui é o Sushi Go Party existe a versão do Sushi Go original permite partidas até 5 pessoas é um jogo igualmente bom se quiserem alargar o leque o Sushi Go Party que inclui o jogo base é claramente uma melhor opção ele permite partidas até 8 jogadores esta edição em específico é a edição espanhola da Devir ela tem componentes diferentes de outras edições europeias para mim melhores temos aqui diferentes frasquinhos de sake que vão ser aqui o nosso marcador de pontuação e temos o próprio tabuleiro onde conseguimos aqui ir marcando à medida que os pontos vão acontecendo tem a vantagem nós podemos personalizar o jogo aos interesses dos jogadores porque vamos ter que escolher que cartas e que tipos de cartas é que vão estar aqui em jogo e eu acho que isso é também bastante interessante portanto Sushi Go Party acaba por ser aqui também uma sugestão para grupos maiores a parte de organizar aqui estes jogos todos é que acaba por ser muito mais difícil o próximo jogo foi um sucesso o ano passado eu acho que vai ser um sucesso também este ano é o Passa ao Desenho este jogo foi-nos trazido pela Mibogans portanto para o mercado português ele está todo traduzido em português é uma mistura do telefone variado com o Picionary eu acho que o podemos considerar assim numa das rondas vamos ter que desenhar na outra ronda vamos ter que adivinhar e assim sucessivamente até temos percorrido o número todo de jogadores ele permite partidas entre 4 e 8 pessoas para mim ele joga muito muito bem a 8 jogadores e demora um bocadinho mais tempo o que faz com que toda a corrente seja maior e que a possibilidade de nós nos desviarmos da opção original seja também bastante diferente ele tem um modo cooperativo tem um modo competitivo ou um modo menos competitivo podemos assim dizer eu acho que se entrarmos nisto para nos divertir ninguém está a preocupar se faz mais ou menos pontos as pessoas querem ver as diferentes respostas que vão aqui saindo como disse é jogo garantido para este Natal também funciona muito bem funciona muito bem com crianças com adultos se misturarem os dois ainda mais piada vai aqui ter próxima opção é um jogo que eu tinha visto várias vezes que realmente sempre me despertou curiosidade e depois experimentar claramente que é um jogo de sucesso em cima da mesa estou a falar de Take It Easy aqui na versão da Yellow que para mim é mais interessante e graficamente mais apelativa este é um jogo abstrato simples tem uma duração média de 20 minutos permite partidas entre 2 entre 1 e 6 jogadores exatamente podem jogar em solo e se jogarem em qualquer número de jogadores ele vai funcionar muito bem isto porque temos sim que resolver o nosso puzzle portanto o puzzle que está à nossa frente para conseguirmos o máximo de pontos possível portanto Take It Easy é também uma ótima escolha por fim mas não menos importante é outro jogo de sucesso cá por casa que é o Dixit Odyssey esta versão em específico ela permite partidas até 12 pessoas portanto realmente é muito interessante foi por isso que eu adquiri esta e não o Dixit original porque permite abrir o leque ter mais pessoas a jogar e tem aqui pequenas alterações nas regras de forma a equilibrarmos aqui as pontuações é um jogo muito muito interessante ele também funciona muito bem para jogar com crianças tive classe para o sugerir no grupo de crianças mas realmente como ele permite partidas até 12 pessoas achei que ficava muito melhor aqui portanto Dixit acaba por ser aqui a nossa última hipótese como viram temos aqui 15 jogos completamente distintos quase que eu não caibo aqui de tanto jogo que há aqui à minha frente mas o objetivo foi realmente apresentar diferentes propostas perceberem que conseguimos adequar jogos a diferentes públicos mais uma vez crianças grupos pequenos e grupos maiores resta-me desejar-vos um bom Natal boas festas a todos espero que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de deixar aqui os vossos comentários ver já de seguida os vídeos relacionados e clicar também na campainha para receberem rapidamente as nossas notificações espero que tenham gostado boas festas até à próxima tchau